Se você é um imigrante brasileiro recém-chegado a Portugal e está procurando trabalho, aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a encontrar emprego rapidamente. Comece a procurar emprego assim que chegar a Portugal. Comece a enviar currículos para empresas que estejam contratando e faça contatos com pessoas que trabalhem nas áreas que você está interessado. Aprenda o idioma. Embora muitas empresas em Portugal falem inglês, é importante aprender o português o mais rápido possível para aumentar suas chances de encontrar emprego. Seja flexível. Considere aceitar trabalhos temporários ou de meio período enquanto procura um emprego mais permanente. Use sua rede de contatos. Converse com amigos, colegas de trabalho e membros da comunidade brasileira em Portugal para obter dicas e informações sobre vagas de emprego. Seja persistente. Continue enviando currículos e participando de entrevistas, mesmo se não tiver sucesso nas primeiras tentativas. A perseverança é importante para encontrar emprego em qualquer lugar. Além das dicas que já mencionei, outras coisas que você pode fazer para encontrar emprego rapidamente em Portugal incluem. Inscreva-se em agências de emprego e sites de emprego online para receber atualizações sobre novas vagas. Visite as empresas que você gostaria de trabalhar para se apresentar e deixar um currículo. Participe de eventos de networking e feiras de emprego para se conectar com empregadores e aprender sobre oportunidades de emprego. Considere a possibilidade de trabalhar como freelancer ou empreendedor, oferecendo serviços como escritor, designer gráfico, tradutor, etc. Seja proativo e criativo ao procurar emprego. Não se limite a responder a anúncios de emprego. Busque oportunidades por conta própria e crie maneiras de se destacar para os empregadores. Até a próxima!